Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Antônio, criador do canal Maromba na Garage. Estou aqui para dar início ao segundo campeonato de flexão de braço online. E o vídeo, pessoal, eu coloquei aí, não foi por ordem de classificação, não. Coloquei aleatoriamente para me assistir o vídeo inteiro, beleza? Que comece o campeonato aí. E vamos pedir a vocês se inscreverem no canal e deixarem o like, beleza? E o desafio do meu amigo virtual lá do canal do YouTube Maromba na Garage, é isso? Isso mesmo, meu amigo, Maromba na Garage. Esteja bem-vindo. ...a quantidade máxima de flexões de braço que eu conseguir no intervalo de um minuto. Confesso que é um tipo de exercício que eu não costumo fazer, não costumo cronometrar as flexões no minuto. Já fiz aqui um vídeo parecido, porém era em formato diferente, né? Mas este, quantas eu faço em um minuto? Nem sei quantas, vou tentar agora. É um exercício diferente, mas desafio feito, é desafio aceito, não é verdade? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, seis, sete, doze, dezenove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, doze, doze, nove, vinte. Três, sete, nove, quatro, cinco, seis, sete, dois, nove, quarenta. E aí, pessoal, o nosso amigo Ariel conseguiu quarenta flexões. Tá bom demais, hein? Parabéns. Seu desempenho, mas fiz quarenta. Beleza, galera? Meu nome é Rico Norteiro, moro em Teoflaton, Minas Gerais, e estou aqui de novo pra essa competição. Vamos lá. Nosso amigo Ribamar já participou também do primeiro campeonato e fez um bom desempenho. Vamos ver agora como vai ser dessa vez agora. Tchau. 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 da minha contagem, né? 45, conferido, Riba. Pra não ter sorte. Valeu. Olá, pessoal. Beleza? Venho aqui fazer esse vídeo aqui pra participar do campeonato aí do canal Maromba na Garage. Valeu aí pelo convite aí. Fico muito grato aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Raimundo Nonato. Sou aqui do estado do Amazonas, da cidade de Tefé. Tenho 25 anos. Sou acadêmico de educação física da Universidade de Minha Selva. Já tô na reta final já aí. E, pô, é um prazer participar aí do canal do Maromba na Garage. Vamos lá, fazer quantidade de flexões pra tentar um bom resultado aí. Esse nosso amigo é a primeira primeira participação dele nos campeonatos aqui. Ele e a família dele são toda de família de atleta. Tem uma criança, uma filhinha dele que é maratonista já. Isso aí, parabéns, viu, amigo? E tem um filhinho dele também que já consegue fazer 10 flexões barra fixa. Qualquer coisa, vamos fazer um campeonato infantil pra criança aí. E aí? E o rapaz aí já estreou com o pé direito de 70 e de 70 flexões. Tá bom demais, parabéns. Salve, rapaziada. Meu nome é William, tenho 16 anos. Sou do Ceará, agora, Sabe do Norte. Esse também é a primeira vez que tá participando do campeonato Maromba na Garage. Seja bem-vindo, William. Garotão é de 16 anos aí, já na prática do esporte. É isso aí, amigo. Continue. Continue firme e forte. Aí, ó. Conseguiu 24 flexões. Tá bom demais. Próximo campeonato ele vai dobrar esse número aí, né? Beleza com vocês. Tô trazendo um vídeo desse formato porque eu tô participando de um campeonato de flexões em um minuto, tá? O máximo de flexões. E eu já é o último dia, né? Meio que eu esqueci de produzir a vinheta. Né? A introdução, pra aí vai. Então, eu tô fazendo desse formato. Espero que gostem, né? O Felipe também é a primeira vez que ele tá participando do campeonato. E, Felipe, não consegui, cara, editar teu vídeo pra sair o corpo inteiro. Não sei se foi o formato que você gravou aí porque você já editou o vídeo, né? Já mandou editado. Eu só coloquei o cronômetro. Fiz de tudo e não consegui. Na próxima, a gente vai fazer bem direitinho, né, Felipe? Tchau, tchau, tchau. E o cara é bom, hein? Conseguiu 71 flexão. E aí, o nosso amigo Christian, o mais novo atleta aqui do campeonato, hein? Seja bem-vindo, Christian. Rapaz, por pouco, você não ganha pizza aqui, o Atlas. Eu prometo pra você aí, hein? Você devia ter descansado mais nas flexões, rapaz. Você não vê que o Atlas fica deitado nas flexões na hora de descansar? Não, e o rapazinho só tem 13 anos, hein, pessoal? Olha só, 25 repetições. Tá, mostra, hein? E aí, pessoal? Me chamo Thiago Alves. Sou daí, Pernambuco, cidade do Brejão. Tenho 20 anos. Mais uma estreia antes aí no campeonato aí. Seja bem-vindo, Thiago. E aí, em Leopoldo. E aí, você vaiал e aí, e aí, 59 flexões, parabéns! Fala galera, aqui é Caleb Ferreira, tenho 19 anos, sou de Lapão Bahia e tamo junto, bora lá com as flexões, valeu! O Caleb também é a primeira vez que está participando do campeonato, espero que venha participar de todos os outros que ainda vão fazer. 49 flexões, parabéns! Esse é o Christian, 13 anos, atleta mais novo aqui do campeonato. Ô Christian, quase você ganha a pizza que o Atlas prometeu pra você, né meu? E aí 25 flexões, parabéns Christian! Esse é o Atler, de Chique Chique Bahia, participou do primeiro campeonato, vamos ver o desempenho dele hoje. 61 flexões, parabéns campeão! Fala galera, eu sou o Alain de Aradipina, Pernambuco, tenho 26 anos, tô gravando sozinho aqui, tem ninguém pra gravar comigo. Aí eu vim aqui participar dessa brincadeira com vocês aqui, vamos lá ver isso aí. O Alain, é a primeira vez que também está participando do campeonato, esse rapaz é sobrinho da minha esposa, nunca tenho treinado nem nada, depois que começou a ver meus vídeos, resolveu entrar na brincadeira também. Parabéns Alain! Parabéns Alain! Alain, mandou bem, 45 flexões, primeira vez que está participando. O Cláudio já participou do primeiro campeonato também, fez um bom desempenho, vamos ver agora. Boa sorte aí, Cláudio. Beleza? . . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto